Ano Bíblico 17 de Agosto Jeremias capítulo 24 E o Senhor mostrou-me dois cestos de figos, postos diante do Templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou, o que você vê, Jeremias? Eu respondi, figos, os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra, dizendo, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos Babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, Assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Jeremias, capítulo 25 A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no quarto ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto. Durante vinte e três anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o décimo terceiro ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês, dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês, os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram nem lhes deram atenção, quando disseram, Converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestá-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraças sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraças sobre si mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante setenta anos. Quando se completarem os setenta anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos Babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porque os próprios Babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis, eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, Pegue de minha mão este cálice com ovinho da minha ira, e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio. Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da mão do Senhor, e fiz com que dele bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou. Jerusalém e as cidades de Judá, seus reis e seus líderes, para fazer deles uma desolação e um objeto de pavor, zombaria e maldição, como hoje acontece. O faraó, o rei do Egito, seus conselheiros e seus líderes, todo o seu povo e todos os estrangeiros que lá residem, todos os reis deus, todos os reis dos filisteus, de Ascalon, Gaza e Cron, e o povo que restou de Asdode, Edom, Moab e os Amonitas, os reis de Tiro e de Sidon, os reis de Ilhas e das terras de Aleimar, Dedã, Temá, Bus e todos os que rapam a cabeça, e os reis da Arábia, e todos os reis dos estrangeiros que vivem no deserto, todos os reis de Zinri, de Elão e da Média, e todos os reis do norte, próximos ou distantes, um após outro, e todos os reinos da face da terra. Depois de todos eles, o rei de Sesaque também beberá do cálice. A seguir, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, bebam, embriaguem-se, vomitem, caiam e não mais se levantem, por causa da espada que envio no meio de vocês. Mas se eles se recusarem a beber, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês vão bebê-lo. Começo a trazer desgraças sobre a cidade que leva o meu nome, e vocês sairão impunes? De maneira alguma ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos Exércitos. E você profetize todas essas palavras contra eles, dizendo, O Senhor ruge do alto, troveja de sua santa morada, ruge poderosamente contra a sua propriedade. Ele grita como os que pisam as uvas, grita contra todos os habitantes da terra. Um tumulto ressoa até os confins da terra, pois o Senhor faz acusações contra as nações, e julga toda a humanidade. Ele entregará aos ímpios a espada, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se levanta, desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Lamentem-se e gritem, pastores, rolem no pó, chefes do rebanho, porque chegou para vocês o dia da matança e da sua dispersão. Vocês cairão e serão esmigalhados como vasos finos. Não haverá refúgio para os pastores, nem escapatória, para os chefes do rebanho. Ouvem-se os gritos dos pastores e o lamento dos chefes do rebanho, pois o Senhor está destruindo as pastagens deles. Os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. Como um leão, ele saiu de sua toca. A terra deles ficou devastada por causa da espada do opressor e do fogo de sua ira. Jeremias capítulo 26 No início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu lhe ordenar. Não omita uma só palavra. Talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Diga-lhes, assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem nem seguirem a minha lei que dei a vocês e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido, então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor. E, assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram, você certamente morrerá. Por que você profetiza em nome do Senhor e afirma que este templo será como Siló e que esta cidade ficará arrasada e abandonada? E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram do palácio real até o templo do Senhor e se assentaram para julgar. A entrada da porta nova do templo do Senhor e os sacerdotes e os profetas disseram aos líderes e a todo o povo, este homem deve ser condenado à morte porque profetizou contra esta cidade. Vocês o ouviram com seus próprios ouvidos. Disse então Jeremias a todos os líderes e a todo o povo, o Senhor enviou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade tudo o que vocês ouviram. Agora, corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então, o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem bom e certo. Entretanto, estejam certos de que, se me matarem, vocês, esta cidade e os seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente, pois, na verdade, o Senhor enviou-me a vocês para anunciar-lhes essas palavras. Então, os líderes e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas, este homem não deve ser condenado à morte. Ele nos falou em nome do Senhor, do nosso Deus. Alguns dos líderes da terra se levantaram e disseram a toda a assembleia do povo. Miqueias, de Moresete, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá, assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será arada, como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo, um monte coberto de mato. Acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá, o matou? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles? Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías, de Kiriati-Gearim. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra, as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Quando o rei Jeoaquim, todos os seus homens de guerra e os seus oficiais ouviram isso, o rei procurou matá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Jeoaquim mandou ao Egito Eunatã, filho de Aqibor, e com ele alguns homens, os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Jeoaquim, que o mandou matar a espada. Depois, jogaram o corpo dele numa vala comum. Mas Aikã, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.